O presidente Jair Bolsonaro recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra o pedido da CPI da Covid-19 que determinou a sua quebra de sigilo telemático e a suspensão de contas em redes sociais. Esse é um assunto para Elton Moreira, que acompanha tudo o que acontece na política direto de Brasília. Mesmo com o fim da CPI da Covid-19, os trabalhos ainda continuam gerando desdobramentos aqui em Brasília. Esse pedido do presidente Jair Bolsonaro foi protocolado nesta quarta-feira pela Advocacia-Geral da União. Só para a gente relembrar, durante a aprovação do relatório final da CPI, parlamentares pediram a suspensão ou banimento do presidente das redes sociais e uma retratação sob pena de R$ 50 mil por dia em caso de descumprimento. Também foi solicitada a quebra de sigilo telemático de Bolsonaro e o envio dos dados ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news. A comissão quer ainda que o ministro inclua as declarações, as falsas declarações de Bolsonaro associando a vacina contra a Covid-19 ao vírus da AIDS nesse inquérito em que o presidente já é investigado. Por outro lado, a Advocacia-Geral entende que a comissão parlamentar declarou de forma irregular e inconstitucional a quebra do sigilo do presidente. No pedido ao STF, a Advocacia-Geral da União afirma que Bolsonaro não pode ser alvo de uma CPI e que o requerimento extrapola as competências da comissão. Para a cúpula dos senadores que estiveram à frente da CPI da Covid-19, Bolsonaro foi autor de declarações que minimizaram a pandemia, que promoveram tratamentos sem comprovação científica e que repudiaram as vacinas, provocando desinformação entre a população brasileira. Legenda Adriana Zanotto